Eu digo que eu sou bruxa num sentido mais artístico, num sentido mais metafórico, numa analogia mesmo, porque eu gosto dessa conexão com essa história, mas eu uso isso no meu contexto urbano, com as minhas coisas. Não significa que eu tô... Não sou Harry Potter também, mas eu digo que... E também não tô dentro de uma religião, não sou devota da deusa. Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida? E hoje eu trouxe ela, gente, a cartomante, a bruxona que a gente escolheu amar da internet, Madame Bruna Perfeita! Oi, gente! Lu, muito feliz de estar aqui nesse canal, queridão aqui, ó, que legal! Tô até um pouco nervosa mesmo. E bom, gente, pra quem não me conhece, muito prazer, me chamo Madame Bruna, é assim que eu sou conhecida na internet. E eu sou cartomante, sou astróloga e também falo umas bobagens engraçadas. Uma grande curadora de memes. Eu amo essas curadorinhas de memes, memes chiques. Memes chiques, é. Amiga, eu te trouxe aqui porque hoje é dia 31 de outubro, dia das bruxas. Tá vindo, né? Parece, tá vindo de volta essa coisa de bruxa. E eu me identifico muito com bruxas, apesar de não saber se eu posso me dizer bruxa ou não. Eu fico muito perdida porque eu acho que me falta, assim, até um pouco de conhecimento, assim. Vou contar brevemente minha historinha com bruxaria. Eu achava uma criança bruxona, eu achava que eu era bruxa quando eu era criança. Então eu fazia minhas magias, assim, sabe? Eu pegava o cabelo da boneca, um trevinho, uma cinza do negócio e fazia um negocinho ali. É, fazia toda uma magia. Não sei se você pegou a revistinha Witch, que era uma revistinha de bruxinha. Aí tinha o Harry Potter, todo esse universo, assim, encantado. E aí depois eu fui perdendo, assim, eu fui virando uma grande oceia. Fui parando de acreditar na magia das coisas. E aí recentemente foi voltando, assim, muito naturalmente, já tem uns anos, assim. E aí eu queria saber, assim, primeiro, você se considera bruxa? Essa é uma pergunta bem complexa. Acho que a gente pode ir por partes. Primeira coisa, eu também, eu acho que isso faz parte da nossa geração. Parece que é algo novo, mas na verdade é um movimento que tem rolado muito forte a partir da década de 60. Essa conexão com a espiritualidade mais livre, que algumas pessoas chamam de bruxaria e outras pessoas chamam de outras práticas. Tem mil nomes, assim, e que de alguma forma se conecta com aquele movimento que se chama Nova Era. Mas eu acho que é uma coisa comum, não só da nossa geração, mas, tipo, das nossas mães também. Tem essa conexão com a cultura muito forte. A bruxaria se conecta com a bruxaria natural, se conecta com esse movimento de Nova Era, de se conectar com a natureza, de não estar numa instituição religiosa. Se conecta também com essa abertura dos mistérios que se deu, né, tipo, na modernidade. Então tem vários livros, vai, da John Fortune. Tem várias ordens que foram abertas e livros de bruxaria que se abriram pro público, que popularizaram e tudo mais. Então eu acho que vem daí essa proximidade que a gente tem, mesmo sem a gente estar numa religião, saber direito o que que significa, o que que não significa. Quando eu era criança, eu também, eles tinham It, os filmes, jovens bruxas, tipo, nossa, eu amava. Eu amava todas essas coisas. Eu também fazia super rituais, fazia feitiços, super conversava com o universo, com os espíritos. E eu morava na época com os meus avós, que eram evangélicos. Tipo, eu ia no culto e eu fazia ritual. Pra mim, não era uma coisa contraditória. Tinha um certo pânico do demônio e essas coisas. Mas pra mim era muito uma coisa, muito de conversar, tipo, com um amigo imaginário. É, tem essa coisa meio da sensibilidade. Então eu acho que a gente pode dizer assim, que a gente tem várias maneiras de viver o que que seria bruxaria. Tem essa bruxaria, que é a das religiões pagãs. As pessoas cultuam a Deus, a uma deusa, a que estão, que fazem os rituais, assim, uniformizadas de alguma forma, de uma comunidade. Tem também uma bruxaria que é mais, algumas pessoas chamam de bruxaria, mas que outras pessoas só chamam de, enfim, vou fazer meus chás, vou fazer minha vela, vou benzer meu neto também. Porque as benzeleiras não se chamam de bruxa, né? A gente também tem esse cuidado. O bom. Tipo, quando a gente diz bruxaria como uma questão comunitária, cultural, como a gente diz bruxaria religião, não acho legal chamar todo mundo de bruxa também. Porque não é todo mundo que vai se conectar com isso, sabe? Mas tem essa expressão, quando alguém, tipo, é mais intuitiva, alguém entende da, né, mais conectada à natureza. Ou a gente fala, ah, bruxona. O contato que eu tive da bruxaria, assim, bruxaria mais institucionalizada, acho, foi da religião wicca. Se eu não me engano, é uma religião europeia, né? Sim. Tem esse livro da Silvia Federici, que eu acho que eu sempre encontro. Ai, muito bom. Esse é o livro mais denso dela, o Caliban e a Bruxa. Mas tem essa versão da Boitempo, que é uma versão mais resumida e é uma versão mais fácil de ler e é mais barata também. Mulheres e caças bruxas. Então, o que acontece é que quando a gente pensa em bruxaria que vem da Europa e da Inquisição e da caças bruxas, conta tudo desse livro aqui e ela contextualiza. Basicamente, ela fala assim, que tipo, antes da colonização, antes do capitalismo se fortalecer, as mulheres que eram chamadas de bruxas na Europa foram o primeiro grupo social a ser contra o capitalismo, a ser contra aquelas pessoas, a contra a colonização. É uma coisa pré-colonização, entendeu? Pré-dominação, assim. Então, eram mulheres que viviam em comunidades, que não viviam em centros urbanos, né? Que viviam no campo. Tinha uma outra relação com a natureza, com os animais. Ela explica tudo nesse livro e é muito legal. E elas eram chamadas de bruxas por várias coisas. Primeiro porque teve uma briga, tipo, muito de frente, assim, com o saber popular das mulheres que faziam ervas pra, sei lá, pra menstruar, pra abortar, pra dor de barriga. Porque era a medicina delas, com a medicina essa institucionalizada, essa medicina dos médicos, né? Dos homens, dos hospitais e tudo mais, da ciência, né? Do poder que tem. Acho que é uma coisa muito de Foucault também, olha esse papo, né, gente? O contexto da história das bruxas da Europa, que vem esse nome, tem toda essa mitologia das bruxas, tcharará. Ela vem antes desse período, antes da medicina tomar conta, antes do capitalismo, da indústria. Ela vem numa etapa anterior e essas mulheres eram mulheres campesinas, mulheres que muitas eram analfabetas, mulheres que não eram de famílias burguesas ou de nobres, né? Mulheres que foram abandonadas, assim, muitas mulheres mais velhas, né? Depois de ficar viúvas, as mulheres não podiam ter propriedade no nome delas, elas não tinham direito a voto. Elas eram totalmente excluídas e marginalizadas, sabe, da sociedade, assim. Principalmente as mais velhas, que se recusavam a ficar obedecendo as novas ordens. Teve toda uma mudança, tipo, da cultura, do jeito que se vivia na Europa. Tipo, os animais começaram a ser vistos como mercadoria. Então os animais foram, tipo, colocados pra fora de casa, sendo que elas ainda viviam numa cultura que, tipo, as galinhas dormiam junto na cama. Sabe que tem muita essa conexão bruxas com animais, né, com bode. Na verdade, a caça às bruxas, até, eu acho que é uma questão muito mais relacionada a essa cultura que propiciou o capitalismo do jeito que ele é hoje, do que exatamente só com a igreja. A igreja só, tipo, fundamentou o negócio, legitimou, digamos assim. E isso explica, caralho, gente. Isso aqui é uma história muito complexa, muito interessante e dá pra entender muito essa conexão política e cultural, assim. E essas são as bruxas europeias. Mas eu gosto sempre de dar esse contexto da bruxaria que vem da Europa. Porque as pessoas acham, às vezes, que a bruxaria que vem da Europa é uma bruxaria, tipo, das, sei lá, das burguesonas, né? Na região, as burguesas riconas da Europa, o colonial, né? Os modelos que a Europa queria impor pro mundo inteiro, assim, de dominação. As bruxas foram uma das primeiras opositoras, gente. Elas não têm nada a ver com a colonização, muito pelo contrário, né? Outras culturas e outras civilizações também têm seus equivalentes bruxas, né? A sensação que eu tenho, né, pelo menos a visão que eu tenho de bruxa, são pessoas que manejam ferramentas da natureza e dos signos e das narrativas pra chegar num autoconhecimento, numa expansão e na cura também. Esse negócio da medicina que você falou, eu achei muito massa, porque a gente não enxerga as bruxas como curandeiras, né? Que são, na verdade, né? Como que é a sua visão de hoje em dia em relação, não ao ser bruxa, né? Porque ele tem uma ligação histórica, mas a essa coisa do místico, do oculto, de manejar essas coisas, assim? É, eu acho que essa é uma questão importante. Eu acho que, apesar de envolver esse componente do mistério, do que não é da razão, né, dessa coisa espiritual, sei lá, do místico, também é uma certa tipo de revolta, digamos assim, de uma certa resistência que vem dessa visão de bruxas como um grupo mais cultural, político também. Acho que essa acaba sendo uma questão política também, porque a gente vive num contexto, né, depois do iluminismo. O Ailton Krenak é que fala do abuso do que chamam de razão. É uma época extremamente do racionalismo, que, para o capitalismo explorar as coisas, ele teve que tirar a alma de tudo, né? Tudo não passa de um objeto a ser investigado pela ciência, sem alma, sem sentido nenhum. E isso meio que se tornou o senso comum. Mas eu acho que a ideia de relembrar, de reencantar o mundo com mistério, com alma, de conceder que o humano não é o centro, que a gente não é o único ser inteligente que existe, acho que isso também é um certo tipo de posição política, acho que a gente pode considerar. Mas daí tem essa parte importantíssima, né, que é a parte da espiritualidade da coisa hoje em dia. E eu tenho essa noção da espiritualidade, eu fico também muito nesse lugar, porque eu sou super racionalzona, né, eu acho que eu sou meio viciada no pé no chão, assim, e acho bom até. Mas, ao mesmo tempo, tem umas paradas que a gente sente só, né, tipo, sei lá, essa coisa de sincronicidade. Eu sou muito louca da sincronicidade, eu adoro. E aí, sei lá, a gente às vezes atribui isso ao místico, ao espiritual, na real ser um posicionamento político, né, tipo, uma forma de compreender o mundo. Eu não sei se eu posso dizer que eu sou bruxa, eu acho que sim, porque eu trabalho com umas bruxarias, assim, e sim, porque o meu trabalho acaba se voltando muitas vezes, não todo o meu trabalho, mas uma parte do meu trabalho vai contra certas coisas pra que ele possa se desenvolver, assim. Por isso que é complicado, eu também tenho dificuldade de dizer, ah, eu sou bruxa, porque eu não me sinto essa pessoa, ah, eu sou revolucionária, estou fazendo aquilo, ah, eu não me boto nesse lugar, não acho que eu seja revolucionária. Mas eu acho legal a gente lembrar que tem outras culturas, né, outros povos que têm outros nomes pra isso. Porque às vezes eu vejo muitas mulheres brancas chamando as indígenas de bruxas. E eu não sei se isso é certo. Eu já ouvi pessoas indígenas falando que não gostam disso. Porque, enfim, isso acaba sendo um certo apagamento, você também botar a palavra no que é o outro, né, nominar as pessoas, né, botar nome nas coisas, é um poder também. Então você tem que respeitar o que as pessoas se dizem, né. Independente dos nomes, outras culturas, tem muito essa conexão forte com esse mistério da vida. Às vezes eu gosto de dizer que eu sou bruxa muito também no sentido de, tipo, eu desenvolvo a minha sensibilidade. Eu também sou super racional. Eu até tenho uma brincadeira, que eu tenho um programa que chama Misticonas de Segunda. Que é pra ser mais uma brincadeira, porque eu digo que eu sou misticona, mas eu não sou tão mística assim. Porque eu sou bem pé no chão, eu sou super ética em muitas coisas. Eu não fico, tipo, ai, tudo, tô lá voando no céu. Tenho meus pés bem no chão, não sou uma pessoa da Terra, eu me preocupo com coisas da Terra. Outra coisa é você ter também uma fé, que você acha que não tem crença nenhuma, que você se acha neutro, mas na verdade você só vive no senso comum. E daí você acredita profundamente nesse paradigma que nada tem alma. Que isso aí é tudo bobageada. Que isso aí, que só existe o que a física prova. Sendo que até a matemática, a gente pode espiritualizar ela e colocar uma filosofia ali por trás dos números. Pra mim, fazer bruxaria, fazer magia, que nem você falou, é fazer uma analogia, mas é também conversar com o ambiente que você vive. Conversar com o invisível. Conversar com o que não tem palavra, com o indizível. E conversar numa maneira de se relacionar, de você não se dirigir só a seres humanos. Que é você reconhecer as coisas que você não sabe e que elas te afetam. Que o invisível te afeta. Eu acho que esse é o ponto de partida. O nosso console, né? O nosso hardware humano é muito limitado. E aí o nosso software humano, ele só processa uma quantidade limitada de coisas. Então a gente só vai compreender, mesmo usando a ciência, a gente só vai compreender uma porção limitada de coisas. Deve ter tanta coisa, até aqui em volta, aqui dentro, que assim, não vou conseguir acessar com a minha mente racional, tipo, nunca, porque é limitada, pequena, o tamanho do cérebro, né? Perto, sei lá, da vastidão do universo. Aí quando essa noção foi morando dentro de mim, eu comecei a botar mais fé naquilo que eu não vou conseguir compreender. Tô botando fé, quero afirmar, quero pra mim, vou acreditar. E aí eu comecei a me sentir não mística, porque eu não me reconheço no lugar de mística, mas um pouco mais em comunhão, talvez, com aquilo que eu nunca vou conseguir compreender. E aí você se entrega um pouco também nisso. Ah, então eu acho que a gente tá num lugar muito parecido. Eu também vejo assim, eu não tenho grandes explicações pras coisas. Eu acho que a gente tem que usar o nosso cérebro, né? Ele existe, é importante a gente pensar. Não sou de forma alguma anti-vacina ou anti-ciência. É só colocar as coisas em proporção. E respeitar, inclusive, outras formas de ver o mundo, né? Existem várias culturas, realmente, que às vezes a gente chama de folclore, que a gente chama de lenda, e que não, que são coisas vivas, que são coisas verdadeiras também. Uma coisa que, enfim, que a gente nem consegue entender a cultura das outras pessoas pra respeitar também. A gente que se encontra nesse lugar também, super ocidental, que a modernidade trouxe a gente. que a gente não sabe das nossas origens. É que a gente perdeu a conexão com muita coisa, né? A gente tá tendo que reinventar, de certa forma, eu acho. Que é o que a gente tem. Enfim, é essa comunicação acontecendo em um contexto urbano. E daí entra muito, acho que, essa tendência que você tava falando no início do vídeo, moderna, de um contexto urbano, das chamadas bruxas modernas, ou a espiritualidade mais nova era. que são pessoas, às vezes, de uma maneira mais livre, mais autônoma em casa, misturando práticas também, sabe? E que tem todo um conhecimento também muito antigo. Acho que uma pergunta que todo mundo faz é isso, é tipo, é uma religião? Não é uma religião. E o que você chama de bruxaria num sentido amplo, fazendo analogia com outras coisas. Tipo, eu digo que eu sou bruxa num sentido mais artístico, num sentido mais metafórico, numa analogia mesmo, porque eu gosto dessa conexão, com essa história, mas eu uso isso no meu contexto urbano, com as minhas coisas. Não significa que eu tô... Não sou Harry Potter também, mas a gente... E também não tô dentro de uma religião, não sou devota da deusa. E acho que uma outra coisa que muita gente pede é isso, se é alguma coisa que você já nasce com, ou se é algo que você pode estudar e desenvolver. Tipo, aprender ervas. Acho que as bruxas estão tudo muito ligadas com ervas, animais, sonhos, questões do inconsciente, sem chamar de inconsciente, né? E você acha que tem como treinar? Tem como treinar, né? Tô super. Eu acho que é uma coisa que é o mistério da vida, é muito aquele bafo do indizível mesmo. E você vê como que você se conecta com aquilo. Pra mim, é tudo um que é meio alternativo, que foge dessa visão racionalista, cientificista, que ela é super válida, mas ela não é a única forma de compreender o mundo e de vivenciar o mundo. Então, pra além de um contexto acadêmico ou de um contexto científico, que são super importantes, existem outras formas, tipo arte, tipo terapias alternativas, práticas corporais, oníricas, sarô, por exemplo, é uma delas, oraculares e tal. Então, assim, pra finalizar, pras pessoas que se interessam, que sentem alguma afinidade, mas, tipo, não sabem nem por onde começar a investigar essas questões, o que você acha que dá pra ir começando, introduzindo na vida? Conectar, né? Eu digo se reconectar porque às vezes só pra lembrar, mas você já tá conectado o tempo inteiro. Eu acho que são coisas muito simples, na verdade, do tipo, você ver qual dessas se encaixa na sua vida, mas desde você fazer alguma coisa com plantas, você colocar suas mãos na terra, acho que ter, mesmo num contexto urbano, você ter essa possibilidade de você preparar sua comida ou preparar os seus chás ou banhos também, você fazer ali, porque banhos é uma coisa, banhos, né, de folhas, banhos de ervas, é uma coisa que tá presente em muitas culturas, então você vê o que é mais próximo seu, o que você pode se aproximar, né, que te receba bem e tal, e eu acho que é um bom começo sempre começar com folhas, mas eu acho que existem outras práticas, né, para o... Sonhos, né? É, sonhos é uma coisa pra quem tá começando, então. O que eu ando usando de prática, eu comecei muito com sonhos, aí os sonhos começaram a trazer umas informações, eu ficava, meu Deus, deixa eu anotar, não quero entender agora, mas eu quero guardar. Aí eu... É maravilhoso. É, muito incrível. Aí também, planta, tudo, né? A planta, daí também comecei com as coisas de chá, a cozinha, eu acho a cozinha muito mágica, assim, pra mim, né, tipo, eu fico com a minha colher de pau, me sentindo o próprio Harry Potter, soltando o espectro pra trono lá. Tem um empateiro que eu gosto muito, que é o tempero de bruxa. Ai, eu gosto também. Ela dá várias receitinhas. Eu também queria indicar o Insta do bruxê, porque eles falam de uma parte mais política da bruxaria, que eu acho muito bacana. E, enfim, tem o perfil da bruxa preta também, que ela também traz todas as suas coisas. Ela fala muito sobre também intuição, práticas, entendeu? Tipo, dança, você dança, né? Dançar, mexer o corpo com uma coisa altamente espiritual, porque, pra mim, a espiritualidade parte do corpo, assim. Você não sabe muito bem o que é. Você não vai ter respostas exatas pro comprovar que isso é real ou não é. Não é sobre isso. Não é sobre a realidade, o certo ou errado. é sobre movimentar alguma coisa e confiar. Ai, eu amei! Obrigada, sério. Obrigada pelo espaço, por compartilhar seu conhecimento lindo. E, assim, obrigada por compartilhar suas ideias, velho, na internet. Eu acho que você foi uma das pessoas que me abriu pra essa possibilidade de pensar uma experiência mais mística, vou usar mística a palavra, mas com muito pé no chão, assim, com muita racionalidade. essa conversa toda é um papo muito complexo, gente. É muita coisa. Eu tenho todas essas coisas, eu vivo muito isso. Tipo, isso é uma coisa que, desde criança, eu penso muito também. Vou tentar colocar em palavras, procurar elementos, entender como as coisas se conectam política, culturalmente, porque tudo é político também. Mas tem todo um outro componente que é, tipo, muito difícil. Eu me sinto muito em segurança de falar também, porque tem que nomear as coisas. Isso também é bruxaria, nomear coisas, né? Sei lá, é uma brisa. Espero que vocês compartilhem aí com a gente o que vocês acham. gostaram disso. Adorei estar aqui no canal, nesse canal tão lindo, tô tão feliz. Ah, esse feat, sim, finalmente aconteceu. Eu sonho com esse feat há muito tempo, mas muito tempo mesmo. Vocês sigam a Bruna, olha essa perfeita, sabe? Se você ainda não conhece, que eu acho difícil, segue ela, porque, assim, qualidade, entendeu? Qualidade é uma palavra. Ah, e comenta aqui o que é bruxaria pra vocês e uma coisa que eu acho legal também, o que é magia pra vocês. Deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? Beijo! Tchau! 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 Obrigado.